Oi gente, tudo bem? A partir de hoje a gente começa a mostrar aqui no Santo Inácio ao Vivo também um pouco de gramado, a terra da Santo Inácio. E a gente está começando com esse ponto turístico super conhecido da Serra Gaúcha, que é o pórtico de entrada da cidade, para quem vem por Taquara, nosso município quase vizinho aqui. Esse pórtico aqui foi inaugurado no ano de 1991 e ele é feito no estilo normando, para homenagear também a imigração alemã, bastante forte aqui na cidade. Além da imigração alemã, também Gramado tem vários imigrantes italianos, uma cultura italiana muito forte, além da cultura portuguesa, que também faz parte da história da cidade. A gente está começando por esse pórtico, que você está vendo aí também pelas nossas imagens aéreas, porque ele é o ponto turístico mais próximo da Santo Inácio. A poucos metros da Santo Inácio você já tem esse ponto turístico super famoso de Gramado. É esse pórtico também que recebe os visitantes com a decoração de cada evento aqui da cidade, seja o festival de cinema, quando esse pórtico fica cheio de quiquitos aqui ao redor, também no Natal Luz com a decoração natalina, Páscoa em Gramado, vários eventos que a gente tem por aqui, em que esse pórtico recebe os turistas e as pessoas que querem conhecer a nossa cidade. Se você quiser conhecer esse ponto turístico de Gramado, é só vir pela estrada via Taquara, o ponto é acessível durante as 24 horas do dia, e de terça a domingo tem informação turística para você que quer saber o que fazer em Gramado. Aqui no Santo Inácio ao vivo, a gente vai trazendo cada vez mais informações para vocês sobre a nossa cidade, Gramado, a terra da Santo Inácio. A gente volta para o estúdio. A gente volta para o estúdio. A gente volta para o estúdio.